O voto não tem preço, tem consequência. Camila Federal, 1979. O voto não tem preço, tem consequência. Lindor Federal, 1915. Eu sei do que você precisa e vou buscar Daniel Vivas, 2822. Eu sou Félix, 2840, lutarei pela Universidade Pública da Baixada. Atenção, o momento é grave. Acordem, católicos. Deputado Federal, Oclemente, 3113. Justiça social, trabalho, mais recursos para o nosso Estado, são os meus compromissos como deputado federal. Vinícius Cordeiro, 7070.